E aí A maior barulha eu vou começar agora pode ir não dá um salve não só se quiser só não quiser precisa não quiser deixar quiser deixar tocando pode deixar valeu valeu de boa rapaziada ligado no canal do BR Futsal tamo de volta meu parceiro com mais um vídeo se eu sou a primeira vez aqui no canal do BR Futsal seja muito bem vindo já se inscreve aqui em baixo no vermelhinho ó tá aparecendo aqui ó demorou se você não me conhece eu sou o Billy aqui do canal do BR Futsal meu Instagram também tá aparecendo aqui em baixo se você quiser acompanhar lá meu Instagram pra ver meus treinos que eu tava fazendo aqui agora a pouco no Futsal aqui segue lá que a gente fecha resenal no stories demorou papai e no vídeo de hoje rapaziada vocês pediram tanto pra trazer vídeo pra vocês de dicas de goleiro aqui na quadra na prática então hoje um vídeo que vocês me pediram demais um vídeo de reposição de bola de goleiro então vou passar algumas dicas pra vocês simples como sempre são dicas simples nesse canal mas que são muito efetivas e que às vezes você não presta atenção e por isso você faz errado então vou te passar algumas dicas aí da reposição da reposição de perto aqui na área próxima de você como você deve fazer ela e na reposição longa também no Futsal quais são as dicas principais pra você prestar atenção e principalmente você que é goleiro iniciante tá começando agora muito novinho não presta atenção em algumas coisas então vou passar as dicas pra vocês pra melhorar a reposição demorou papai então vamos direto pro vídeo e vamos direto pras dicas é nóis então rapaziada a primeira situação que eu vou passar pra vocês as dicas aqui são de como você fazer a reposição aqui próximo quando o jogador tá perto igual o Marcelinho tá ali ó Marcelinho é meu treinador eu falei pra ele fazer o domínio da forma que eu preciso porque se eu for mandar errado pra ele ele vai dominar de qualquer jeito porque o Marcelinho é craque de bola vocês não sabem mas eu sei verdade ou mentira? aí eu gosto do cara eu gosto que ele é humilde eu gosto que ele é humilde falou tá falado então tá na internet é verdade então é o seguinte a dica da reposição aqui curta é o que? porque normalmente quando você tá começando um gol você tem mania de pegar a bola como ela tá no alto você já vai e já faz assim ó pro cara dominar só que é muito mais difícil igual foi pro Marcelinho fazer esse domínio na bola no alto só que o goleiro muito novo na ansiedade de sair com a bola já joga essa bola no alto então a dica aqui é muito simples como você vai sair com essa bola? você vai abaixar dobrar o joelho e sair com a bola no chão é simples porque assim o jogador já sai pronto com a bola dominada e já sai pro jogo só um detalhe eu não tô vestido devidamente como um goleiro não porque eu tava fazendo meu treino aqui de futsal igual já falei pra vocês então por isso que eu tô vestido como um jogador mas essa é a dica se você jogar a bola no alto dificulta muito mais o domínio e demora muito mais tempo pra dominar se você jogar a bola no chão você facilita muito mais o domínio fica mais rápido e mais simples que quem tá recebendo e rapaziada o único cuidado que você precisa de ter aqui é o que? é se tem algum jogador do outro time próximo porque se o jogador estiver próximo você jogar a bola no chão aí vai ficar fácil dele antecipar e fazer o gol então se o jogador estiver próximo aqui primeiro você não vai ter que sair a bola aqui primeiro você vai ter que sair a bola lá na frente então são esses pontos cuidados mas presta muita atenção nisso porque a gente tem muito costume e as vezes a gente nem percebe que pega essa bola e joga ela no alto só pra dificultar pra quem vai receber então joga essa bola sempre no chão e antes de eu te passar as dicas agora do lançamento longo lá do meio da quadra pra frente já deixa seu comentário aqui embaixo como você como que é a sua reposição e é um fundamento que você tem bom é um fundamento que é mais ou menos comenta o que eu quero saber se esse vídeo vai te ajudar muito ou pouco demorou? tamo junto pai e agora rapaziada vai ser a situação da recuperação longa o que a gente tem que prestar atenção nessa reposição é a reposição mais difícil e mais importante do jogo porque na hora da reposição seu time está saindo todo o palco então você não pode perder essa bola fazer uma passe errada nem que seja aqui perto igual eu falei porque se o outro time recuperar essa bola eles estão totalmente prontos pra atacar e seu time está todo saindo então a recuperação vai ser muito mais melhorada e muito mais quinta então rapaziada aqui semelhante ao que a gente fez no quarto vai ser o mesmo princípio se a gente joga a bola muito alto fica muito mais difícil pra quem vai dominar viu? viu como fica muito difícil dominar quando a bola vem muito alto muito pelo alto só que se a gente for manter o mesmo princípio que antes do jogo aqui tá, se a bola jogar no alto não é boa né Bito? então eu vou jogar ela no chão só que se você jogar a bola no chão foi fácil pra ele dominar não foi? foi tranquilo só que na hora do jogo não vai ter esse jogador livre igual foi então essa bola não pode ir tão no chão igual ela ficou assim então você tem que conseguir achar uma forma colocar essa bola pra ele que seja mais fácil pra ele dominar mas que seja mais difícil de alguém interceptar essa bola porque se ela for no chão é muito mais fácil então o jeito ideal que os principais goleiros usam que facilita o domínio do jogador e dificulta pra alguém interceptar é jogar uma bola dessa forma isso ótimo perceberam? dessa forma você consegue fazer a bola que ela tem uma fase aérea boa dificulta pra alguém interceptar ela no chão e mesmo que essa peça consiga interceptar essa bola no ar é mais difícil pra ela conseguir fazer o contra-ataque porque vai ser difícil pra ela dominar e mesmo o princípio que é difícil pra ele dominar no alto pra quem for interceptar também vai ser mais difícil porque se você joga essa bola rasteira tendo que interceptar ele tem um domínio muito mais fácil pra fazer o contra-ataque você jogando essa bola meio alto você dificulta até pra quem o seu adversário se for o caso pra ele interceptar essa bola fica mais difícil pra ele também então na bola aqui próximo preocupa sempre em fazer essa bola rasteira pra facilitar o domínio do seu jogador não joga no alto e na bola de onda procuro sempre jogar ela na altura pra não fazer esse kick antes pra facilitar o domínio do jogador e quando ela kika no chão ela perde força e aí facilita o seu jogador dominar mas como eu falei a bola por cima as vezes ela vai ser necessária as vezes não vai ter outra forma de você fazer o lançamento sem ser que a bola vá por cima porque vai ter muitos marcadores na frente você precisa achar um passe no que vir por exemplo aí a bola tem que ser por cima aí não tem muito o que fazer eu to falando essa dica aqui pra jogar esse kick antes quando não tiver ninguém na frente quando o caminho da bola estiver livre então faça esse passe porque as vezes a gente fica muito acostumado a fazer essa bola longa por cima por cima e as vezes dá pra fazer ela pra agudar esse kick e facilitar a nova domínio do jogador fechado? então é isso rapaziada essas todas as dicas de reposição pra vocês espero que ajude vocês e mais dicas que vocês quiserem deixem aqui no comentário que eu ajude vocês fechado? tamo junto da R.F.S.A.T.A.R.E. que é isso? que é isso? eu me emocionei quando eu caminei